galera elite com vocês e também os companheiros da caçada né companheiro zé gabriel na área companheiro aqui é o qual que é teu nome mesmo acaba é o companheiro gaspar rapaz nós estamos aqui na reserva de redfeater falls para toda essa gente eu vim aqui ajudar né nos abate abati um aqui abate outro ali tal esse menino tão fazendo missão e ele está atrás aqui de uns calda branca né e chamou caldinha branca com lá ó aqui na ponta vendo ponto que marquei foi porque o filho a água chamou deixa eu mostrar esse bicho pra vocês rapaz ó ó tá aparecendo lá ó 115 metros é um não típico galera mais um aí pra gente pendurar na coleção né ele está munido aqui de 306 gabriel vocês consegue vir aqui para sair no retrato e aí tem aí não vai atrapalhar a caçada de vocês e tem uma aqui que faz entre 30 por frente e aqui tá tem chance acaba derruba na 12 aí o zé gabriel precisa ali exatamente de um calda branca de 150 ponta batido na 12 na 12 pump e quando ele comentou da missão a gente focalizou muito na questão das ponta então abati o animal ali para ele e deu deu 156 o outro deu 159 né porém a o de 150 pontos que ele precisa ser abatido na 12 né não se atentou nisso então não serviu o outro serviu para o companheiro né o companheiro gaspa beleza é a caçadinha tá boa três mil e setecentos metros rodados há dias que eu não pego um não pegava um não típico né e esse animal aqui veio aqui no mapa do nosso companheiro passo é gaspa ele que que tava precisando do dos abates do 44 a gente veio ajudar já né na penúltima missão e já desativou aí a missão final e estamos avançando nesse desafio e ele está deixa eu ver aqui com pelo menos seis abates confirmado né nos calda branca bateu uma semezinha e tal e aí agora esse bichão chamou eu marquei a posição e fui ali pela ponte né só pra ter o campo de visão quando eu consegui avistar na floresta é um não tem pica o que que você acha e aí companheiro gaspa uma caçadinha aí de missão quando aparece um não típico quando aparece um raro meu amigo alegre o dia né fica bem melhor não fica não 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 tô chegando aí vê ele pode chegar chegando perto do bichão aqui eu já já mostro pra vocês não é tão grande né acho que ele marcou até 185 de score porque na galhada dos não típicos você tem várias formações e esse aqui aqueles da tem muita ponta bicho né mas a galhada não é tão é tão armada né as pontas são são pequenas e ao redor mesmo do e aí eu coletar aqui aí tu vem pro meu lado na foto aí 88 kg machinho a 107 metros corpo né fígado intestino e estômago 177 não é o maior dos não típicos que ele chegou mas não tem dúvida que é um abate bem bacana aqui ó vem pra cá pro lado do lado do lado do lado pode ficar de pé aí do meu lado é mas entre eu e o isso aí assim ó aí perfeito cara ó tenho certeza de que essa foto vai ficar bacana pra galera aí ó não típicozinho aí em destaque né ele tem ali a casa dos não típicos por isso vou empalhar o bicho aqui beleza tá aí empalhado valeu aí pela pela presença aí companheiro pascual né e vamos continuar na missão né boa sorte pra galera que gosta da série do dos não típicos aí da comunidade beleza elite armada aqui né de trinta zero meia que é pra missão final do calda branca duzentos e setenta e três cinco sete aí pra gente poder ajudar o companheiro beleza é isso aí fui